Sabe quando você vê uma revista de decoração com móveis lindos, com ambientes perfeitos, que você sonha em ter sua casa igualzinha? Vem pra Advanced Design, que eles vão te ajudar, vão fazer um projeto e vão vender esses móveis lindos com o preço super bom que você tem, não é mesmo? Aqui você encontra com os justofados, os bares, salas de jantar, você encontra estantes muito legais, aparadores, mesas e eles estão fazendo promoção muito legal. Você tem uma estante como essa, olha o detalhe dela na frente, que ela é abaulada, o detalhe do porta-CD, realmente uma estante muito bonita. Quanto que tá a fase saindo? Quatro de 345. Quatro parcelas de 345, também tem outras madeiras essa, não é, Eliana? E aqui você pode decorar sua casa com tranquilidade, mesmo pra você que tem um apartamento pequeno, pra você que tem um apartamento maior, uma casa espaçosa, o atendimento aqui da Advanced Design é diferenciado. E agora você vai ver um sofá de canto em couro também, lindo esse, né? Tem diversas cores também, a mesma coisa, a almofada solta, o detalhe aqui do encosto, você tem o detalhe do zíper. Quanto tá saindo esse sofá de canto? Gente, cabe muito bem. Esse sofá ele tá saindo pra 4,650, com várias opções de couro. Gente, e aquele sofá de canto, muito bonito. E aqui você tem muito mais, porque realmente é Advanced Design, você encontra o estilo moderno, contemporâneo, neoclássico, o estilo mais clássico também, combinação de materiais nobres. Estilo e bom gosto na sua casa. E pra gente encerrar, vamos mostrar esse conjunto estofado, 3 e 2 lugares, da Niroflex. Você tem... Vem pra cá, Eliana, vamos falar pra gente. Olha que lindo. Conjunto, como é esse? Quanto que tá saindo? Esse tá saindo 4 de 440 e você ganha o kit pra limpar o couro. Muito legal. O horário aqui é de segunda a sábado, às 8h30, às 19h, domingo, às 11h às 16h. São Juru, Batuba, 480, 100, São Bernardo, telefone 76701239. Advanced Design, hora certa, decora sua casa e vê o lugar certo aqui.